Música Alegria do menino que eu não sei ler Quantas vezes virado eu me peguei pensando em como ganhar a partida Quantas noites em clara eu passei planejando cada passo dessa corrida Meu Deus sabe quem trabalha na vida Salve galera, tamo aqui acabando de gravar aquele vídeo do golzinho do Wallace E se você tá chegando aqui no canal agora, com certeza você vai se inscrever E ajudar o Celino Boys a chegar no 7k né Deixar aquele like, eu sei que é de lei Que você já até deixou a hora que você entrou no vídeo Então tamo junto, curte aí, que ficou brabo, é nóis E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.